Deus do céu, eu tô olhando aqui agora essa maquiagem de frente, tá parecendo que eu estou com catapó. Meu Deus, que diabo é isso? Realmente não é um tutorial, misericórdia. Iu! 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 Gente, cara, olha, olha isso. Jurando que é guru de beleza, que é canal de beauty, makeup, que sabe fazer maquiagem. Mas pra não quebrar a tradição, todo ano eu vim aqui e gravo um vídeo de maquiagem. A maquiagem que eu vou usar real oficial no carnaval, aí eu aproveito pra gravar pra servir de inspiração pra alguém. E eu achei essa maquiagem no Pinterest. E eu achei muito legal, a menina fez com barbante, mas eu fiz com lápis colorido, né, porque é o que eu tenho aqui. E essa vai ser minha maquiagem real oficial que eu vou sair pra pular o carnaval nos broquinhos aqui de São Paulo. É, tá bom. Tá, então espero. O vídeo é mais pra vocês se entreterem mesmo, se vocês quiserem pegar como referência. Vou ficar muito feliz, tá bom? É isso, se você gostar não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês a papagaiada que é esse vídeo, que foi esse tutorial. Que nem tutorial é... Voltei, deu pau na câmera. Não lembro onde eu tava. Ah é, eu ia afinar o nariz só um pouquinho. Vou pegar, vou ficar amarelo aqui, esse aqui ó, mais clarinho. Vou tentar fazer como se fosse um iluminador. No carnaval, eu quero ficar bem iluminado. Assim ó. Uma filmadinha. Gente, não é que tá ficando bom? Vai ser a maquiagem que eu vou usar no carnaval real oficial. Na pancinha do nariz. O nariz é meio torto. Vamos lá. Agora eu vou fazer as linhas, né? A linha do Art Pop. Eu acho que é o Art Pop que fala. A linha dela vem assim, da testa, nariz, boca e contorno do rosto e sobrancelha. Vou fazer então o primeiro da sobrancelha. Dá uma olhadinha aqui. Vou espigmentar mais. E aí se você não tiver isso aqui, eu recomendo na verdade você fazer com aquela color make, sabe? Color make. Que é de própria pra maquiagem assim de rosto. Se não tiver, minha filha, eu uso aguache. O meu, como eu tenho barba aqui, não vai aparecer. Então, eu acho que eu vou fazer aqui. Vou fazer aqui no queixo. Que eu tenho mais marcadinho aqui, ó. Duas luzes de banana, cinco conto, cara. Alguém me empresta cinco reais aí? Vou fazer o bigode chinês que eu tenho também. E acho que é isso. Já deu uma diferença, né, cara? Agora eu vou fazer as bolinhas. Eu vou usar a corante alimentícia. Eu coloquei um pouco de água. Se você tiver a pele clara, não recomendo você fazer isso. Porque vai manchar. Então, é melhor fazer com maquiagem mesmo ou tinta guache, tá? Eu vou fazer várias bolinhas aleatórias. Vou pegar um outro cotonete. Vou dar uma olhadinha. E vou no verde. E vou fazer mais bolinhas. Vou pegar o outro lado do cotonete. No amarelo. No amarelo quase não aparece. Essa palheta aqui não é muito boa não, gente. Só uso porque eu só tenho ela mesmo. E aí, eu vou usar até acabar. Deu um degradê do marronzinho mais escuro. Com aquele brilhantinho que eu passei depois. Olha, ficou super discreto. Bom, acho que eu não vou fazer mais bolinha não. Até porque eu não tenho mais cores. Tem um laranja aqui. Que é um corante também. Tenho preguiça de ir lá molhar ele. Não precisa pôr muitas cores. Mas compra aquele color make. Que vem um monte de cor, sabe? É porque eu não tenho medo. Vou aproveitar o corante alimentos vermelho. Vou passar na boca como lip tint. E mais. Como podemos ver. Foi a tendência do ano passado. E a tendência desse ano ainda, né, lip tint? Vou dar só um tapa aqui na minha sobrancelha. Só pra ela ficar marcada mesmo. Porque é carnaval, né? Eu quero que... Bem bonitinha. Bem menininha. É isso. E ela fez o planeta aqui, Saturno. Mas eu não vou fazer. Porque precisa da tinta branca pra fazer o anel em volta. Eu não tenho. E vou finalizar com máscara de cílios. Se você não quiser passar, não precisa. Se você tiver cílios pro x, você coloca que vai ficar babado. Gente, então essa foi a minha maquiagem. Pra eu pular o carnaval. Esse vídeo é só pra vocês se inspirarem mesmo. Como todo ano eu gravo. Esse ano eu falo assim. Eu vou gravar. Né? Mas não é canal dos Guru Beleza. Não é. Canal de referência de maquiagem. É porque as maquiagens que eu tô usando. Ó, o quê? Corante alimentício. Entendeu? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like desse vídeo. Se você quiser bater um papo comigo. Segue lá no Instagram. Arroba a Insta do Leo King. Por lá, postando foticinha. Inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Um beijo. Bom carnaval. Fiquem com Deus. E juiz, hein, gente. Se beber não dirija, usem camisinha. Tchau. Nesse carnaval, tome muita água. Hidrate-se. Se beber, não dirija. E não esqueça. Vou fazer brincadeirinha. Use camisinha. Rimou. E não esqueça. Tchau, 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 tchau.